Como será o seu julgamento? Os santos se prepararam para esse terrível momento, a hora de se encontrar com o justo juiz, e a maioria não se sentia preparada para essa hora. Santo Afonso de Ligoro nos explica como será esse julgamento, e nos dá pistas para nos prepararmos. Explica também como será o juízo final. São ensinamentos de um grande santo da Igreja Católica Apostólica Romana de dois mil anos. Leia e prepare-se. Loja Sagrada Face. www.lojasagradaface.com.br Sejam apagados da terra os pecadores e os iníquos para que não existam mais. É o que vai acontecer com essa gente blasfema nos três dias de escuridão. Os iníquos, os herégeos, os de seita, os idólatras de pastor, esses idólatras todos de deuses pagãos. Enfim, meus irmãos, é inferno para essa gente na certa. Dos três dias de escuridão eles não passam. O Senhor faz tudo por todos. O Senhor simplesmente nos dá a vida, nos dá a terra para que a gente vive e viva bem, com recursos para sustentar todo mundo. Bem, essa gente transforma o mundo que era para ser um paraíso no inferno. E simplesmente ainda querem acabar com a humanidade. Está aí a nova ordem mundial, querendo escravizar todo mundo. Bom, meus irmãos, essa gente não vai passar dos três dias de escuridão. No quarto dia não estarão aqui. Eles não estarão aqui. É isso. O Senhor está cansado já de tanta blasfêmia e tanta ofensa. O Senhor vai se levantar e vai reagir. E não vai ser uma coisa bonita de se ver. Inclusive, nós não vamos poder ver. Nos três dias de escuridão tem que ficar em casa, fechado, janelas e portas cobertas e ir rezando na frente da Sagrada Face, do altar da igreja doméstica. Pronto. Rezando e rezando e chorando, pedindo perdão pelos pecados e rezando muito. Rezando muito para que a gente consiga passar os três dias de escuridão. Que ninguém está garantido nessa vida, não. Qualquer um de nós que resolver dar uma espiadinha lá fora, resolver dar uma aberturinha na porta, já é. Está condenado. A desobediência não é aceita. O Senhor não aceita, não aguenta mais a desobediência. Ainda mais de nós que somos chamados e escolhidos pelo Senhor para levar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana à frente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa gente não estará aqui. Essa gente não estará aqui. Que nós, se nós não estivermos aqui, seja porque nós fomos mártires de sangue pela fé e já estamos no céu. Não porque a gente foi infiel e foi levado junto com essa gente. Quanto a nós, demos glória a Deus, louvemos o nome santo do Senhor. Tem lá a Rádio Sagrada Fácil de Tours, lá no YouTube, que tem lá várias músicas escolhidas para você ouvir o dia inteiro, elevar a sua espiritualidade, ficar mais perto de Deus, mais perto dos anjos, pensando mais nas coisas da igreja e se desligar dessas tranqueiras todas do mundo, quanto mais você puder. Porque, meus irmãos, não é brincadeira. O que vem aí não é brincadeira. Ó, grande tribulação. Está por um triz. A grande tribulação. Depois vem o anticristo. Primeiro eles vão colocar tudo no caos. Depois aparece o anticristo como libertador, salvador, etc. Aí ele leva todo mundo para a besta. Aí vem a marca da besta. Tudo tem preço. E aí depois, condenação no inferno. Depois disso, quem não quiser a marca da besta, nós não vamos querer. Vamos ser perseguidos por causa disso. A grande perseguição. Aí vem os três dias de escuridão. Olha só quanta coisa para a gente viver, sofrer, aumentar a nossa fé e ir pagando os pecados que nós fizemos aí para trás, não é mesmo? E pagando as penas e culpas para não cair no purgatório nem no inferno, não é verdade? Então, que bom, né? Vamos viver cada um desses momentos com fé, confiança no Senhor, muito amor ao Nosso Senhor. E contando com a inestimável proteção da Nossa Mãe e Nossa Senhora. Quem não acredita em Nosso Senhor não vai aguentar. Como é que vai atravessar tudo isso sem o terço na mão? Fala para mim. Como é que o indivíduo vai atravessar os três de escuridão sem o tercinho na mão? Quero ver. Essa eu quero ver. No quarto dia, quero ver. Quem é que não estava lá rezando, pedindo e implorando a Nossa Mãe que nos ajudasse? Então, meus irmãos, é isso. Fé e confiança no Senhor. Louvemos e demos glória ao Santo Nome do Senhor todos os dias. Não deixe de ser católico. Reze em casa. Monte aí na sua casa o altar da Igreja Doméstica e venha rezar conosco. Nós somos católicos apostólicos romanos unidos ao Papa Bento XVI e rezamos em casa nas igrejas domésticas. Nós somos a paróquia Sagrada Fast Tours, a paróquia espiritual das igrejas domésticas. Reze conosco todos os dias às 18 horas. Nós temos a hora do terço, do Santo Terço. E todo domingo nós temos às 9 horas da manhã a nossa celebração litúrgica com comunhão espiritual. Vem para a paróquia Sagrada Fast Tours rezar conosco nesses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse.